Na sexta-feira, no início da tarde, no local de entrada dos funcionários do Hospital Regional de Araranguá, uma assembleia promovida pelo CIN de Saúde foi realizada. Todos que participaram da assembleia votaram a favor da greve. A decisão de greve, segundo o sindicato, foi porque na sexta-feira pela manhã, a SPDM, que administra o hospital, reduziu a proposta de reajuste salarial. A proposta feita pelo Hospital Regional, eles votaram atrás e reduziram, então saíram dos 8,5% para somente inflação. A categoria ficou muito descontente com isso e acabou aprovando a greve para a próxima terça-feira. A greve atinge cerca de 400 funcionários do Hospital Regional e a partir desta terça, somente 30% dos serviços essenciais e atendimentos emergenciais serão oferecidos à população. Serviços essenciais e de emergência vão funcionar em 30% de sua capacidade. Os demais ambulatórios, serviços administrativos, esses vão parar totalmente 100%. Então vai funcionar só os serviços essenciais onde dá assistência direta ao paciente. Ambulatório não vai funcionar, cirurgia letiva vão ser canceladas e os serviços ambulatoriais também. Só vai funcionar serviços de emergência e atendimento àqueles pacientes que já estão internados. Procurada, a administração do hospital não quis falar sobre o assunto para a nossa reportagem. Há um ano, os funcionários também paralisaram os serviços pelos mesmos motivos. Proposta de reajuste da SPDM abaixo da expectativa. Em 2013, a greve durou quatro dias. Nesta terça, os funcionários do Hospital São Donato de Isara também iniciam uma greve, pelos mesmos motivos dos funcionários do Hospital Regional de Araranguá.